E aí meninas e meninos, só alegria, demorou não é não Thamiris? É, aí a Thamiris fala, bom dia, boa tarde, boa noite, hello, hello aonde Thamiris? Ó, a receitinha de hoje você já viu na foto aí que é maçã, eu amo maçã, você não gosta de maçã? Lascou, mas assiste assim mesmo o vídeo, já deixa o seu like que eu vou ficar muito feliz. Com a nossa maçã e a cebola aqui, primeiramente a gente vai pegar a cebola, a gente vai precisar de uma vasilha, que a gente vai colocar a nossa cebola e a maçã junto, e eu vou explicar aqui por quê. Ah, você é novo aqui no canal? Aproveita e seja bem-vindo, já se inscreve, deixa o seu comentário, diz a cidade que você está vendo o vídeo, e a gente vai mandar um grande abraço para vocês aí, tá? Como que a gente vai fazer primeiramente? Eu vou usar só uma cebola, pode usar até duas nessa receita que fica super gostosa. Rapaz, olha só, os outros já estão falando, Adilson está desperdiçando a cebola, Adilson? Eu gosto de tirar essas partes que ficam mais secas que assim, porque eu não gosto, você gosta? Ó, muita gente reclama quando vai fazer receita com cebola crua, que ela é... Como que é a Thamir que fala? Sapeca, piquenica? Como que é? É! Eu não sei, eu gosto de cebola crua, eu gosto de cebola de qualquer jeito, Mas quem quer tirar aquela acidez da cebola, eu vou dar uma dica bacana para vocês. Então vamos partir ela aqui no meio. Eu gosto de picar cebola... Ó, se você gosta de cebola, você pode partir ela só no meio, picando assim, ó, do jeito que eu fiz aqui, ó. Se você, na sua casa, muita gente não gosta de cebola, faça isso aqui, ó. Que mesmo quem não gosta de cebola, vai comer cebola e nem vai reclamar, ó. Aí depois que você picou ela assim, você faz isso aqui. E aí ela fica miudinha, a pessoa come e nem percebe muito, né? Apesar que percebe, né? Que eu quando eu não comia cebola, nossa senhora, eu via só o cheiro, eu já corria da cebola. Ó, ficou miudinho. Numa vasilha eu coloquei gelo. Se você não tiver gelo, você pode colocar somente água gelada, que também dá certo. Vamos colocar a nossa cebola aqui. Uma colherzinha de café de açúcar. E vamos espremer um limão pequeno. Se for grande, só meio limão. Espremeu. E vamos cobrir com água. Vamos reservar. E vamos utilizar duas maçãs nessa receita. Minhas maçãs já estão higienizadas, mas a gente mesmo assim vai tirar a casca. Usar nessa receita sem a casca. Pode ser com um descascador desse, pode ser com a faca. O que facilitar melhor aí pra você, ó. Maçã descascada, a gente vai pegar e vai fazendo esse aqui, ó. A gente não, pra não pegar o miolo onde tem a semente. Adiós, você pegou o miolo, adiós. Aí você vem cá, se sai o miolo, você tira o miolo. Tirou o miolo. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Aí você vai fazer esse aqui, ó. Na maçã. Vai ficar bem miudinha. Junto onde com a cebola que a gente deixou, ó. Eu coloquei limão, mas se você não tiver limão, pode ser vinagre no lugar do limão. E pica bem miudinha a maçã. Pode. Tudo picado. Você vai vincar, ó. Agora você dá uma mexidinha. Funda a maçã. E aqui a gente vai deixar aqui por 3, 5 minutos aqui nessa água gelada. Do jeito que a gente colocou os ingredientes. E quero convidar vocês pra conhecer o nosso livro que nós selecionamos umas receitas aí especiais pra vocês. O livro é digital, não é um livro físico. Você entra no site, que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Você entra no site e faz o download. Você pode baixar pro computador, pro tablet ou celular. Você vai ter as receitas, o livro, aonde que você estiver. Você vai estar lá, ó. Pra ler. Você vai tirar, Tamir. Tamir, né? Só receita top, né, Tamir? É. E se gostar, vai ter outro livro depois. E quero convidar vocês pra seguir nós no TikTok e no Kauá. Qual é o aplicativo que vocês têm? Que a gente tá fazendo vídeo diário, pós gravação. Atrás das câmaras, né, Tamir? É. Bom, passaram 5 minutos. Já escorri. Tirei o gelo. Agora vou pôr numa vazia maior, que a gente vai precisar agora. Pra continuar a receita numa vazia maior. Maior, maior. Vamos colocar uma pitadinha de sal. Mas sal é a gosto. Depois você experimenta mais pra frente e vê se tá bom ao seu gosto de sal. Uma pitadinha também de pimenta do reino. Cebolinha. Salsinha. Coentro. Ou só cebolinha. O cheiro verde que você tiver no seu acaso, você pode colocar. Pode colocar também aquele outro. Como chama aquele outro verde, Tamir? Qual? Ai, do porol. Ah, é verdade. Demorou. Vamos reservar aqui. Eu tô com dois chuchus cozidos aqui. Eu já descasquei ele. Como que a gente faz chuchu? Às vezes a pessoa já sabe, mas muita gente não sabe. Eu passo ele no meio. Passo de novo no meio. E costumo tirar esse miolo. Porque esse miolinho aqui, tem gente que come com isso aqui tudo, gente. Isso aí é a gosto. Mas e você? Deixa nos comentários aí. Você tira esse miolinho do chuchu ou você faz com tudo? Tem gente que faz. Eu já comi também. Não tem problema não. Mas aí eu vou tirar aqui. Agora a gente vai picar aqui o nosso chuchu em quadradinho. Quadradinho pequenos. Tem gente que gosta de chuchu. Tem gente que não gosta, né? Diz que chuchu não... Tem três vitaminas. A, B e C. Água, bagaça e casca. Ô piadinha sem graça. Essa foi pra ela. Essa é mais velha que tu. Mais velha que a minha avó. Agora vou colocar aqui. Mas antes da gente colocar aqui. Vou colocar uma sopa... Uma sopa? Uma colher de sopa de mostarda. E se você gostar. Se você não gosta, pode pular essa etapa da mostarda. Vamos mexer aqui. Mexeu. Vamos colocar o nosso chuchu também. Vamos mexer. Eu não sei se eu falei, mas o chuchu é cozido. Cozidinho. Pode ser al dente. Fica mais gostoso ainda. Estou com três ovos cozidos. Muita gente diz que tem dificuldade de descascar o ovo e deixar ele bonitinho assim. Que a maioria vai descascar e machuca o ovo. Primeiramente, pra você descascar o ovo e não machucar. Você espera ele esfriar. Você vai pegar a ponta mais fina e vai bater nele aqui assim. E vai batendo e vai girando. Quer ver? Girou, quebrou tudo. Aí você pega de um lado, de uma ponta. Aí você vai descascando o ovo. Aí evita dele machucar e estragar ele. E tem uma perlinha aqui assim. Se você conseguir tirar ela. Que facilita mais ainda você tirar a casca do ovo. Aí você vai puxando. E não estraga o ovo. Você fica com o ovo limpinho. Aí o ovo você pode picar também miudinho. Do jeito que eu estou fazendo aqui assim. Bem miúdo mesmo. Não se preocupe. Que vai misturar ali com tudo. Vamos colocar os ovos. Eu acho que muita gente já sabe o que é a receita. Não se nem esconder mais. Mas é uma salada cremosa de maionese. Aqui você pode colocar outro tipo de legumes. Todos cozidos. Se for legumes. Você pode colocar milho. Que eu também acho. Que eu adoro. Se você não gosta de maçã. Você pode substituir maçã por maçã. Ou... E aqui a gente vai colocar dois tomates picadinho. Com casca e tudo. E vou usar também duas... Não. É duas cenouras, né? É. Duas cenouras cozidas. A cenoura tem gente que gosta de cortar rodelinha. De compidinho. Eu gosto de cortar miudinho. Porque eu não gosto muito de cenoura. Então tudo aquilo que eu não gosto. Eu gosto de cortar miudo. Porque você come e você não percebe. Ou você corta a grande para tirar. Mas eu prefiro comer, né? Que faz bem para a saúde. É verdade. É o jeito que eu piquei a minha cenoura. Bem miudinha mesmo. E não pula o vídeo. Porque eu vou dar uma dica bacana. Para você usar uma coisa no lugar da maionese. Porque tem muita gente que não gosta de maionese. E 400 gramas de batata cozida. Picada em pedaços pequenos ou grandes. Isso fica a seu gosto. Rapaz, essa vazia não vai dar também. Mas vai dar. Isso que é igual coração de mãe. Mas dá um jeito. Nesse ponto. Antes de você colocar maionese. Ou qualquer outra coisa cremosa. Você vem cá. Mistura bem. Você pode colocar outro tipo de temperinho aqui. Para ficar mais gostoso. Orégano. Né, Tamiris? Pode. O que mais? Qual o temperinho que você colocaria aqui, Tamiris? É... Estou pensando. Demorou. Demorou. Está reprovada. Reprovada. Misturei. Experimentei. Eu vi que faltou um pouquinho de sal. Então, como é sal e a gosto. Você pode temperar à vontade. Mas vou colocar mais uma pitadinha de sal. Aqui é a gosto. Pode colocar azeitona sem caroço. Que eu adoro. Se você colocar azeitona com caroço. Coloca só por cima. É... Para a pessoa quando for ver. Que vai comer azeitona. Para não morder e ter surpresa. No lugar da maionese. Você não gosta de maionese. O que você coloca para ficar cremoso? Pode ser creme de leite. Ou requeijão cremoso. Qualquer um dos dois. Você pode colocar. Se você colocar creme de leite. Você tem que pôr um pouquinho de sal a mais. Porque o creme de leite é meio adocicado. Eu vou colocar a maionese. Pelo tanto que tem aqui. Eu vou colocar um vidro de maionese. De 500 gramas. Vamos misturando devagarzinho. Aqui só faltou vários também. Né? Verdade. É, mas a gente pode... Você está esquecido. É, mas... A gente... Quando vai fazer a maionese. A gente tem que fazer o que tem. Porque as vezes você tem ovo. As vezes você não tem. As vezes você tem chuchu. As vezes você não tem. Você tem isso. Você tem aquilo. Aproveita com os legumes que você tem. E faz. Para mim o importante é a maionese. Já chama a maionese. Ah, menino. Depois de pronto. A melhor parte é... Ó. Deliciar, gente. Põe um feijãozinho. Um arrozinho aqui. Um churrasquinho, hein? Que deliciar. Demorando. A pessoa gostou demais, amor. Ô. Eu adoro. A Tamir sabe que eu sou apaixonada em salada, tipo assim, maionese, essas coisinhas. Verdade. Eu amo. E principalmente quando eu coloco um feijão, arroz, um pedacinho de carne assada. Meu Deus. Gente, muito obrigado a vocês, as meninas e os meninos. Tem sugestão para o canal? Tem muita gente que reclama disso, reclama daquilo. Mas se a crítica for bem-vinda, se a crítica for saudável, eu vou aceitar a sugestão de vocês. Sugestão, né? É. Então deixa nos comentários aí o que você acha que pode melhorar o nosso canal ou o canal de vocês. O que vocês acham que a gente muda aqui? Qual receita que vocês querem? Deixa aí que eu vou ler todos os comentários desse vídeo hoje aqui, tá bom? Obrigado. Um grande abraço e um grande beijo. Demorou. Tchau, tchau. Tchau.